Professor Iniciante Olá pessoal, nesse nosso encontro de hoje nós vamos abordar sobre o choque da realidade Você sabe o que isso significa? Mas também se não sabe, não se preocupe A grosso modo podemos dizer que choque da realidade corresponde ao primeiro momento em que o professor sai da faculdade, termina seu curso de graduação e se insere na sala de aula Essa é a primeira impressão que ele tem ao trabalhar com seus alunos Vejam essa cena do filme que mostra muito bem o que isso significa Mão é correto! Boa, dê-me meu damn cake par Thank you Boa, porquê vai ser um peito de carne para esse público Eu acho que você continua dizendo a poesia O que temos que fazer com isso? Poesia? Pois, se você consegue ler a poesia, você pode ler tudo quando você está pronto para a poesia, você está pronto para a bear I said bring on the bear I'm always ready for bear, see? Maria, I'm always ready to see you bear Oh, shut up, you stupid Yeah? Oh, oh Well, okay Here's the bear What the fuck is that? I just happen to have Poppies of a poem Wait for me Written by The greatest poet Okay, here's the deal When we finish this assignment I'm going to take All of you Two plays The highest Parachute jumps The biggest Rollercoaster The best rides The most delicious Hot dogs The hardest games And the best Prizes In the world And we don't gotta pay for it? Huh? And we don't gotta pay for it? Not a penny So then who pays? The board of education Woo! Did you hear that? Sound good? Hey! That's bullshit, man I'm sorry Since when have the board of education Done anything for us, huh? Yeah, man We fucking barely get lunch Well, I'm sorry You feel that way, Emilio Good Uh, Darrell You want to read the first four lines? Aw, man You tripping, man I ain't reading You tripping Okay, how about the How about the first line? Okay, that Right Stop You see perceberam pela cena como a professora enfrenta dificuldade com seus alunos porque no dia a dia nosso enquanto professor na faculdade, nos ensinamentos teóricos, não é nos passados como trabalhar isso na prática, é isso que se denomina choque de realidade a profissão de professor tal como as demais profissões gera ansiedade, gera angústias gera medo e como enfrentar isso no nosso dia a dia Simon Viman foi quem popularizou o conceito choque de realidade pensando na profissão de professor o que ele quis dizer com isso? Ele mencionou das angústias que gera essa profissão das barreiras enfrentadas dos aflitos que isso não se aprende na faculdade e também como vencer a não transposição da teoria para a prática não tem como se ensinar tem muitas vezes você pode até mencionar para o aluno na prática você faz isso quando você chegar em sua sala de aula você deve manter a calma cumprimentar seus alunos olhar a cada um mas ninguém sabe da reação do outro nós somos seres humanos e cada um tem uma reação diversa dependendo daquilo que está presente daquilo que faz parte do seu dia a dia nós sabemos também que não é fácil para o aluno enfrentar um novo principalmente nas séries iniciais lá na primeira série você que é professor das séries iniciais sabe disso você acompanha o aluno na primeira série o momento da alfabetização chega na segunda série e tem um novo professor e muitas vezes ele não se adapta não se adapta porque não ao conteúdo porque ele se apegou muito a você enquanto professor para o aluno é muito difícil também transpor essa barreira e nós enquanto professores também não sabemos como fazer daí vai chegando até a quarta série esse problema persiste chega na quinta série já não tem mais essa questão do apego que a criança não se apega ele sabe já consegue distinguir o professor consegue distinguir o professor da família e o professor que é aquele que vai ministrar aulas que vai passar conteúdos mas aí chega no período da adolescência e para ele é uma outra barreira porque cada disciplina ele tem um professor ele tem um professor de português um professor de ciência um professor de história e aí vem a comparação e aí nós não sabemos como fazer e de que maneira nós devemos estar preparados para isso o professor José Esteves nos dá uma dica sobre como fazer nesse momento e como comportar vamos ver o que ele tem a acrescentar a nós O professor passa por um choque de realidade ao enfrentar a situação da escola na atualidade pela distância muito grande que há entre as condições ideais de realização profissional e as condições reais de desempenho do trabalho docente provocando muitas vezes o desencanto com a profissão A dificuldade em transpor a teoria com a prática pode muitas vezes causar um desencantamento o que leva muitas vezes também o professor querer desistir da profissão Quantos de nós ou quantos de vocês não pensaram nisso quando não conseguem dar conta dos seus alunos dar conta no sentido assim de disciplina de comportamento aquele aluno mais rebelde você começa a questionar será que eu sei ensinar? Como poder fazer isso? Como vencer essa barreira? Aí também vai um conselho para nós enquanto formadores de professores se deve então dar muito a ênfase na formação inicial de como fazer isso mas somente através da formação continuada que ela pode se concretizar na prática nós sabemos que o estágio curricular só não é necessário não basta ele auxilia mas não é o suficiente para que esse aluno recém formado tenha confiança tenha segurança então é necessário que os cursos de formação propiciem além do estágio curricular que é uma carga horária mínima se nós pensarmos 400 horas no curso de licenciatura não representa muito se nós pensarmos que o curso de licenciatura é em torno de 2.800 a 3.600 horas então o que é 400 horas nesse apanhado? é necessário sim que além do estágio curricular obrigatório que todos nós comecemos desde cedo ao ingressar no curso de formação de professores já comece da aula comece a ministrar aulas porque nesse primeiro momento você enquanto estagiário você tem acompanhamento do seu professor você tem acompanhamento do professor regente e aí quando chegar o dia que você será o regente da sala você já terá mais segurança porque não tem uma receita pronta para falar assim você faça isso você lide com esse aluno dessa forma mas tem sim como nós mantermos o autocontrole e aí que é importante que cada situação exige de nós um acompanhamento uma outra forma de lidar uma outra forma de tratar cada aluno é um ser único então não tem como as faculdades administrar uma receita de bolo tem sim como passar conteúdos mas o comportamento não tem como gente é só no dia a dia que nós vamos aprendendo aperfeiçoando melhorando e enfrentando mesmo as situações que a sala de aula nos oferta vamos ver o que teachers sugerem aos cursos de formação de professores o que esses programas devem mencionar para ajudar a superar essas barreiras os programas de iniciação deveriam esforçar-se por desenvolver o conhecimento do professor relativamente à escola e ao sistema educativo incrementar a consciência e compreensão do professor principiante relativamente à complexidade das situações de ensino e sugerir alternativas para enfrentá-las proporcionar aos professores principiantes serviços de apoio e recursos dentro das escolas ajudar os professores principiantes a aplicarem o conhecimento que já possuem ou que podem obter por si próprios Para que isso se concretize é necessário que o professor que trabalha com formação de professores seja capaz de conduzir com segurança esse futuro professor Como se faz isso? Somente por meio da prática é praticando assim os leva a adquirir a experiência Vamos ver o professor Angel Gomes nos diz a esse respeito O professor que dará o suporte aos professores iniciantes deverá ter larga experiência docente possuir uma teoria prática coerente explícita e relevante constituindo sua prática como base para a tomada de decisões e da atuação docente O professor que ministra aulas em curso de formação de professores deve ter experiência experiência para poder conduzir o outro no caminho da aprendizagem é-se com segurança ensinar significa também saber fazer eu não posso ministrar aulas baseada apenas em teoria é necessário que eu saiba fazer que a minha experiência consiga ser passada para o outro para que ele também vivencie e aí sim conduza a sua trilha no ensino com segurança sem medo sem desistências e sempre pensando que cada dia é uma aprendizagem cada dia eu vou adquirindo mais prática e aí sim eu consigo fazer melhor eu consigo transpor as barreiras que a nossa profissão tal como outra nos oferece mas também o que que diz será que só a profissão de professor que tem barreiras nós sabemos que não toda profissão tem suas barreiras toda profissão que trabalha com o outro trabalha com o humano não trabalha com máquinas tem as suas divergências tem as suas barreiras mas só se vão vencendo a partir do momento que nós vamos experienciando vivenciando e cada dia nos fortalecendo competências decorrentes do uso dos meios de ação o que que é necessário para que eu possa vencer essas barreiras não tem como nós trabalharmos sem avaliarmos mas quando eu falo avaliar é avaliar a partir do outro mas também uma autoavaliação é necessário também um planejamento não se faz nada sem planejar não é ação significa o fazer o fazer significa rever a reflexão não é quando nós falamos em competências não esqueça que competência significa fazer as competências vem ligada a habilidades que é o como fazer e também ligada a atitudes é de que forma é o querer fazer quando nós pensamos exercícios de ação tem que pensar na carreira do professor avaliação o planejamento os objetivos as metas não se pode confundir objetivos e metas muitas vezes as pessoas confundem objetivo é ação sim por ser ação significa que eu devo iniciar com o verbo no infinitivo atualizar otimizar analisar agora metas é aquilo que é quantificável então além disso eu tenho que ter objetivos é onde eu quero chegar metas é o prazo que quanto tempo eu quero que determinada ação seja concretizada e muitas vezes nós esquecemos das metas não é colocamos objetivos e também temos que pensar que na educação nós temos que ter metas a curto a médio e a longo prazo então temos que pensar em todas essa forma que muitas vezes esquecemos o nosso planejamento então não é só ser competente ser competente significa ser eficiente ser eficaz mas eu tenho que implementar ações e só assim a partir que eu tenho planejamento bem elaborado eu tenho atitudes eu tenho habilidades eu tenho as competências por escrito que nos faz planejamento mentalmente também eu posso fazer uma avaliação a avaliação permite eu recomeçar o processo eu posso sim vencer essa angústia que causa lá o choque de realidade que nós falamos essa iniciação na docência e aí nós vamos chegando achando que cada dia nós estamos melhorando que é possível melhorar e o que é possível mudar a partir da nossa prática vamos ver mais algo que nos acrescenta mais um autor trazendo a sua contribuição e nós vamos fazendo disso dessa teoria e vendo que é possível implementar a nossa prática é preciso considerar a prática educativa como prática histórica e social que não se constrói a partir do conhecimento científico como se tratasse de uma aplicação tecnológica o professor Rémino Sacristã ele fala que o ato educativo não é uma teoria e uma prática descolada da realidade social que só se faz é educação só se vai aperfeiçoando é a partir do momento que eu consigo fazer essa sociabilidade essa interação entre uma coisa que outra mas sempre ligado ao contexto que ele está inserido é o professor Rémino Sacristã que diz que a cultura está inserida em nós e nós estamos inseridos na cultura nós não vivemos sem o outro e o outro não vive sem nós e essa cultura está implícito os valores está implícito os costumes a ética a moral e aí que essa nossa prática é construída e também o histórico porque nós somos um sujeito histórico nós vivemos contextualizados então pensando em tudo isso que nós devemos vencer nossos desafios vamos ver ainda o que nos diz o professor Perrinu as representações científicas são uma parte das representações dos professores e desempenham um papel estéreo se não forem capazes de mobilizar os esquemas de ação conforme o professor Perrinu ele nos diz que nós temos que nos apropriar do saber fazer a primeira transposição é essa o segundo passo é a prática pensada e refletida porque eu não posso praticar aleatoriamente eu tenho que pensar o que fazer e refletir aí vem o que nós chamamos de reflexão na ação reflexão sobre a ação então vários pesquisadores tem se preocupado com essa ideia hoje em dia aí vem o professor Tardif Donald Shaw daí o professor Perrinu o professor Remeno Sacristã e aqui no Brasil também já tem professores que pensam nessa linha tem a professora Marina Feldman que trabalha muito nessa área o professor Paulo Freire que já veio se não pensando nessa forma falando em reflexão na ação ele também nos impunha nos convidava a refletir sobre a ação e também tem outros autores como Mike Ruberman que ele fala que é necessário implementar ações no nosso fazer pedagógico ele cita como vencer a ansiedade vencer a depressão ou não nos deixarmos cair na depressão não é muitas vezes nós estamos lá dizendo assim poxa eu não quero mais retornar está tão cansativo será que eu tenho competência primeiro passo nós começamos a questionar a nossa capacidade não é e aí essa ansiedade essa angústia muitas vezes gera depressão só contando um fato para vocês tem uma amiga minha pesquisadora que está fazendo a dissertação dela de mestrado sobre a saúde mental do professor então quando ela iniciou a pesquisa que ela é psicóloga psicopedagoga daí ela falou poxa eu tenho muita vontade de trabalhar sobre saúde mental do professor quando ela propôs esse tema lá na universidade falaram para ela imagina trabalhar sobre saúde mental do professor porque num curso de mestrado os professores trabalham ministram aulas já para professores que já estão na caminhada há muito tempo já tem uma vivência e ela trabalha com formação de professores e ela percebeu no curso que ela ministra nos cursos de pedagogia muita gente tal como vocês têm certeza já estão ministrando aulas não é e ela percebeu que muitas pessoas estavam tendo problemas sérios de depressão inclusive tomando remédios muita gente se afastando das salas de aula querendo buscar uma nova profissão e ela começou há dois anos desenvolver essa pesquisa e ela percebeu que o maior número de pessoas que tem a sua saúde como diz assim a sua saúde não atrapalhada a sua saúde como que eu posso dizer não posso dizer que está doente de vez comprometida é o termo mais ideal comprometida são os professores que terminam os seus cursos superiores e nunca ingressaram em sala de aula e vão são os professores iniciantes e ela ficou muito preocupada com isso e tem trabalhado conosco que nós que somos amigos e também fazemos parte de um grupo de pesquisa que trabalhamos com formação de professores e ela tem dito para nós a nossa responsabilidade então quando eu estava lendo sobre esse assunto falando que a teoria dizia a respeito eu falei meu Deus olha que responsabilidade nós temos que passar para o professor professor que trabalha com o outro passar a sua experiência e você pratique esses anos que você está na faculdade aproveite ministre cursos dê palestras frequente escolas frequente nem que seja de ouvinte se você ainda não quer ministrar aulas ou não pode vai frequentar a aula do seu colega vá vencendo essas barreiras você vai ver como se torna muito mais fácil a hora que você assumir uma regência que você tiver uma classe sua que isso praticamente vai inexistindo e você vai ver eu sou capaz e vou conseguir vencer todas as barreiras que aparecerem pela frente a professora Ana Paula Caetano também nos diz algo a esse respeito os desafios enfrentados pelo professor e também dá a sua contribuição a esse respeito vamos ver o que ela nos diz os dilemas são fenômenos potenciais sobre os quais deve centrar-se a formação dos professores utilizando-os como ponto de partida nos processos de investigação sobre a ação e consequentemente dos saberes constituídos pelo professor nesse entremeio olha até menciona professores iniciantes turma difícil não é mas nem sempre né gente a gente diz assim a gente vai com a expectativa que a turma é difícil mas não de repente não é difícil se você tiver preparado se você tiver confiante você consegue vencer sim essas barreiras não é também não podemos dizer que elas não existem nós sabemos que sim ainda mais hoje nós sabemos que eu sempre brinco que nós vivemos um momento em que há uma geração sem limites entre aspas né gente que tudo pode e aí também a escola está assumindo um papel que era da família por exemplo com licença muito obrigado por favor isso tempos atrás era papel da família hoje em dia ficou para a escola a escola não está conseguindo assumir o papel da família e quando faz isso deixa de cumprir o seu papel que é a aprendizagem e nós muitas vezes também não sabemos o que fazer por exemplo um dia desses eu dando aula no curso de pedagogia uma aluna minha que é professora chega e diz assim professora tem que tirar uma dúvida porque eu trabalho com exercício da ação docente que é uma disciplina que é o estágio o estágio com nome bonito exercício da ação docente e ela diz eu tenho que pedir um conselho chegou a mãe de um menino segurando a mão dele e disse assim professora toma eu não aguento mais meu filho dê um jeito na criança e ela perguntou professora eu faço o que? eu parei pensei eu falei olha você faz o que? eu também questiono porque esse é um papel da família agora você volta faz uma reunião com os pais e diz primeiro qual é o papel da escola? a aprendizagem eu tenho que mediar o conhecimento por outro lado nós sabemos também que ela assume um compromisso perante a sociedade de repassar valores mas para repassar valor começa por onde? começa pela família então o primeiro passo quando você sentir uma dificuldade dessa faça a reunião convoque seu gestor seu diretor seu coordenador convoque os pais convoque a comunidade e faça a reunião para expor expor qual é o papel da escola e qual é o seu papel enquanto professor para que você tenha segurança no seu dia a dia e possa levar adiante o professor Tardif também nos dá uma enorme contribuição o professor Tardif tem trabalhado muito sobre o papel do professor profissão do professor sobre o que é professor reflexivo ele vem com os novos conceitos e também acrescenta a nós muito a esse respeito vamos ver a sua opinião Fases do início da carreira docente primeira fase marcada pela reunião formal de orientação que ocorre vários dias antes do início do ano letivo segunda fase o grupo informal de professores inicia os novatos na cultura e no folclore da escola terceira fase está ligada a descoberta dos alunos reais pelos professores vocês perceberam que o professor Tardif relata três fases iniciando pela reunião e essa reunião pode ser com o pessoal docente com o corpo pedagógico mas também com a comunidade e até o momento que encerra em sala de aula você em contato com os alunos tem outros autores também que nos dão a sua contribuição e colocam outras informações que cada um vai falando as mesmas coisas mas diferenciando os momentos acrescentando mais coisas a essa nossa realidade e a contribuição de cada um incentivando o professor no início da sua carreira Os Aishnigori acrescentam duas fases eles falam que a primeira fase é a fase da exploração essa fase corresponde aos três primeiros anos iniciais é aquele momento que você ainda está se firmando na profissão de professor e a segunda fase é da estabilidade quando eu falo estabilidade não significa acomodação muitas vezes as pessoas interpretam estabilidade como acomodar não nós sabemos que o professor não pode ser acomodado que é necessária a formação permanente a formação continuada a estabilidade significa a questão de segurança do professor ele se sente mais confiante não é nós vimos até agora a fala dos autores a fala daquilo que está na teoria dos pesquisadores a fala da academia e agora nós vamos ver a fala de um professor por exemplo eu posso narrar para vocês a minha experiência vocês percebam na década de 70 eu comecei da aula em 72 era diferente diferente até porque nós vivíamos num país que era um país na época da repressão militar na época da repressão militar até nós eram mais mais comportados os adolescentes eram comportados e eu vivia o tempo da pedagogia tradicional eu me via assim aquele professor imagina recém formado eu me via como a dona da verdade eu achava assim a faculdade me deu conhecimento suficiente então eu achava que sabia porque eu tinha sido formada dessa forma também eu tinha sido formada por um professor eu tempo do tablado ainda que o professor subia escrevia e eu ficava lá copiando quietinha e eu também quando eu saí da faculdade eu falei olha também vou eu tinha dado aulas desde a minha adolescência para a educação comecei no maternal daí fui lá para as séries iniciais daí fui aquela época minha era ensino primário e toda dona da verdade fui ministrar aulas claro que era diferente que nesse período que nada era permitido nem para nós enquanto professores enquanto ensinávamos mas também para o aluno o aluno era mais quietinho era uma outra mentalidade então falar da minha realidade para vocês como professor iniciante não é a mesma realidade que vocês enfrentarão hoje com certeza é uma outra mentalidade os anos se passaram é uma outra juventude e graças a Deus é um outro país então vamos ver a fala dessa professora com certeza vocês vão estar se vendo na fala dessa menina nós estamos aqui com a professora Gisele de Espaque de Castro uma jovem professora de biologia que veio compartilhar conosco a sua experiência professora eu gostaria que você relatasse para nós a sensação que você teve no seu primeiro dia de aula olá professora quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje meu primeiro dia de docência foi um pouco assustador pois peguei alunos de quinta e sexta série e na faculdade aprendemos a metodologia os conteúdos mas não aprendemos a como lidar com eles na sala de aula como iniciar a bagunça a indisciplina e daí professora qual a reação que você teve no primeiro momento você acha que a faculdade deveria fazer para que o aluno saísse de lá já confiante pudesse unir a teoria com a prática as faculdades deveriam ensinar a como lidar com a indisciplina que existe em sala de aula pois eles pedem bastante para não gritar com os alunos e às vezes isso nem sempre é possível pois a indisciplina na maioria das vezes é grande mas com o passar do tempo você vai vendo como é o perfil da turma como cada aluno é você vai sabendo lidar com eles vai sabendo como administrar a aula vocês viram pessoal a importância como diz a professora Gisele que no começo é difícil mesmo o que nós aprendemos na faculdade olha o aluno tem que ser tratado com carinho e realmente tem não se pode gritar realmente não dese mas como fazer se você fala o aluno muitas vezes como vê a professora Gisele tão nova os alunos de quinta a sexta série os adolescentes são bem até maiores em tamanho com a pessoa daí a pessoa vai fazer o que? daí vai conversando mesmo ele vai também confiando no professor e aí vai dando mais segurança ele também vai vendo poxa é um teste muitas vezes que ele faz ele faz um teste será que o professor realmente sabe? é muitas vezes para ver se o professor domina conteúdo que ele associa muitas vezes a idade do professor como se ele não soubesse conteúdo ele faz um teste a partir do momento que ele vai vendo que esse professor sabe ele consegue ensinar ele vai também adquirindo essa confiança no professor e vai se tornando menos rebelde o professor também vai se sentindo mais seguro estratégias de socialização a sociedade do conhecimento exige da escola a repensar seu papel a repensar seu papel enquanto compromisso social e político vamos ver o que o professor Antônio Nova acrescenta a esse respeito o professor precisa ter uma consciência crítica do processo pedagógico de forma ampla e abrangente não se restringindo apenas as dificuldades específicas do cotidiano mas estabelecendo uma relação dialógica com os seus colegas o diálogo com os colegas auxilia o professor a vencer suas barreiras e é importante também que o colega professor que é mais experiente divida com o colega iniciante as suas experiências que só assim é possível fazer uma construção inserir esse novo profissional no mercado do trabalho escolar vamos ver o que Pierre Bourdieu também acrescenta a esse respeito o processo de socialização não ocorre de forma linear somente através da incorporação dos valores do grupo de pertencimento nem o agente socializado é objeto passivo das condições socializadoras ou seja os professores manifestam diferentes maneiras de pensar assim como apresentam diferentes reações mediante situações vivenciadas decorrentes das condições de existência vivenciadas isto é do hábitos de cada um